e aí galera beleza vamos continuando com a série de o justiceiro, bom vamos agora para Stark Towers, bom Stark Towers eu preciso fazer 60 mil pontos para conseguir ouro vambora para mais um desafio aqui na série depois desses 60 mil eu vou conseguir comprar um upgrade bom não é bom, Takagi está perdendo o controle e o Jigsaw está perdendo eu não vim aqui para o gosso o Jigsaw quer você morto muita coisa que vai ao lado mas o Jigsaw está se torcendo o deck, ele está planejando para o mundo de Stark em breve o Jigsaw quer tecnologia de Iron Man armazão, arma ou blueprints ou algo e ele está disposto a fazer um grande golpe em Stark para conseguir isso é grande eu não estou na lista de A Tony Stark, mas eu vou encontrar um caminho e aí vambora vambora aqui a torre do Stark do Homem de Ferro as vezes o que o Jigsaw está tentando é o Festa o que? a o o o o o o o vai dar alguma merda aqui olha lá passaram o Rodo em geral abre aqui, abre aqui, vem eu vi outro acho que não tinha não caralho liberou a senha para acessar o rádio estou escutando agora aqui que era a interrogação especial aqui a lua vai dar uma do homem de ferro vou matar esse cara tony parece que tem algum problema de pesquisa mr. castle, estou assistindo monitor de segurança essa coisa está acontecendo em todo o lugar estarei lá, Dave veja os monitor e mantenha-me informado aqui, ajuda-me a arrumar isso nós devemos estar prontos antes de voltar é SPACER, Dave olha lá o cara no chão falando olha lá o cara no chão falando o cara no chão estava falando quem não viu volta o vídeo aí que merda mano eu tenho a impressão de que vai abrir isso aqui mas acho que não Nossa, nem tava mirando, estourou a cabeça Isso aí, deixa eu chegar perto com as duas É isso que eu quero Nossa, deu pra acumular só 2 mil pontos, primeira etapa, 3 mil quase Meu Deus, cara, meu Deus Já tomei tiro agora Não tem onde se esconder nessa bosta, cara Que merda de lugar Que nojo Ah, vou ter que ir pra cima, não adianta Tem que dar um jeito aqui dentro Aí, ó Pô, meu, esse aqui foi o pior lugar do jogo até agora Pô, não tem onde se esconder, já começa a levar dano descendo da escada Tinha uma sniper lá em cima, mas não ia adiantar nada Esses caras aqui de baixo, não tinha nem visão deles Na testa Isso aí é louco Ah, odeio essa arma aqui, essa usa aqui, eu odeio essa arma Acho horrível Ah não, tá tudo fudido de munição Um pior que o outro Ainda bem que era no início isso aqui Não quebra sequência de pontos Ah, de novo essas escadas de merda Olha a velocidade do cara, mano Quebra sequência de ponta de novo, é ridículo Oh, me de ferro, olha Oh, me de ferro, olha Oh, escada de novo, mano Ah, tá louco Ainda bem que essa parte aqui nem ia render muito Fazer sequência de pontos Vou interrogar pra aumentar minha vida O que você está fazendo aqui? São todos os americanos esse violento? Eu acho que eu iria se esconder O que você está fazendo aqui? Esca, esca, esca Esca, esca Esca, esca, esca Esca, esca, esca Esca, esca Esca, esca Security alert Intruders in experimental labs All personnel respond All personnel respond E aí O que é um especial kill ali, ó E aí E aí fiz um especial kill ali, deu mil pontos sem bala que sorte mano tô encurralado mano vou curtir aquele especial kill ali hein mano ah mano, pegou na cabeça cara, aí ai, ai, ai ae 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 O cara fugiu ainda Por que isso está acontecendo para mim? Vou ficar com esse cara aqui como escudo para ver se eu acho outro local de especial kill Tinha que ter mais opções aqui Já era para esse cara E aí E aí E aí E aí E aí E aí Assim que eu curto, mano. Só um tiro. Aí, ó. Essa M16 aqui tem uma precisão muito boa. Tá? Não, não, não. Eu vou ser descanso e eu vou ser descanso! Olha aquilo lá, mano. É hora da ação. Rua que vai ser show. Parece que eu ganhei uma localização, aqui a localização de um arsenal. Carreguei toda a minha munição. Muito bom. Estou para uma outra área. Agora deu uma sequência boa, mano, de pontos. Caramba. Meu Deus, mano. Olha o aliado, olha. O cara se rendeu aqui, olha. Eu vou enlocar o sistema de segurança. Eu não sei. Não, stop. Nós reivindicamos o sistema de segurança para enlocar tudo. Vamos lá, por favor. Ele vai virar um patê, mano. Rebootando sistemas de emergência. Nós temos acesso de novo. Eu tenho que ficar no meu posto. Mas pegue isso. Você vai precisar. Aí sim. Essa arma aqui é muito boa. Isso é louco, mano. Essa arma aqui é muito boa. Aí. É uma das armas mais precisas que eu peguei. tem um cara escondido ali olha que balinha o cara parado igual um idiota ali também quero munição para essa arma aqui tem uma porta aqui eu quero trocar mano de arma dá tem pouca bala prefiro essa aqui não 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 E aí Vem cá 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 só beriscando, tá acabando a munição dela, que merda a munição dela, a munição dela, a munição dela, que merda a munição dela, que merda ae, será o último Mr. Castle, those dudes ahead of you know you're coming a munição dela, que merda bem que eu me agachei isso ai, o escudo humano é bem vindo os caras são resistentes, eu tiro na cabeça, que isso te entrega mano 46 mil pontos, quase lá, falta 14 caralho tá bom, meu tiro não pega, o dele pega, tá bom vamos lá ea, o do o sinal ea, o do o sinal ea o do o sinal Que merda, cara Merda Devolgar esse cara Bom, promissão, ambos brinquem Será que vai vir cara aqui ainda? Que balinha mano, tem que dar um jeito de chegar, tem que chegar em 60 mil pontos aqui só que, eu não posso, essa aqui é a parte final né mano Será que vem mais ai? Aqui ó, dá pra fazer um bugzinho de ponta aqui ó, até chegar em 60 Daqui a pouco vem outro aqui ó Vou interrogar Ah merda Dá soco nele porra Agora foi demais Multiplicando por 13 já Tem que chegar em 60 mil, falta 14 mil, acho que dá 5 a 10 mil destruir esse helicóptero O cara, o cara consegue bugar a ponta aqui mano Daqui a pouco vem outro ó Meu deus mano, cê é louco Me acertaram, o maluco veio esperto ali Olha lá que merda hein Olha lá que merda hein Olha lá cara, meu deus mano Olha lá Ah cara, eu tenho que fazer pelo menos até 55 mil pontos Esse troço aqui é muito lento essa Sniper Olha lá, mira em cima do cara e não pega essa merda Aí sim Olha, já tem 1.600 aqui com aquele ali da... vai pra 53, falta só 2 mil Parece que eu botei a mira agora no lugar, show Cara, tem como bugar a ponta aqui, mano Tipo, imagina o cara ficar... eu não vou fazer isso, é claro, né mano Eu só vou fazer a pontuação suficiente pra mim conseguir ouro, né Porque eu não consegui atingir Mas tipo, o cara, imagina conseguir fazer chegar aqui em... tipo multiplicando por 20 lá e vezes 5 mil Acho que já era isso aí Bora Vamos lá, 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 vamos Oh, me acertou Tô bem cheio, mano Tá bom que não ia morrer Aí, deu 5 mil 60 mil, fechou certinho Olha essa missão aqui É complicado, mano, tirar ouro nela Tá vindo Homem de Ferro, ó Porra, só passei esse Homem de Ferro, mano Não vi ele fazendo nada Parece que perdemos 20 guardas Alguns cientistas Outra parte não entendi Homem de Ferro perguntou qual é que são nossas baits aqui Onde está o Punisher? Eu vi por aqui Não sabem de tal Punisher e também eles não tem certeza do que eles caem Homem de Ferro desconfio que o Castle saiba de alguma coisa Não sei se o Punisher roubou algumas coisas do laboratório Esse Homem de Ferro aí não é muito carismático como nos filmes Ok, então, 60 mil pontos Ali, ali, hein, cara Beleza, então, galera A próxima missão vai ser The Takagi Building Bom, vamos comprar um upgrade aqui Vou comprar Body Armor Pronto, tá no máximo Próximo que eu vou comprar vai ser Kill Recover, eu acho, não Acho que Ataque Silencer Ataque Silencioso Galera, vou ficando por aqui então Encerrando mais uma missão aí da série de O Justiceiro Agradeço a todos que acompanharam a gameplay e falou Tchau 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 Tchau